Olá, olha o que aconteceu com a minha Thumberja Lata ou Suzana dos Olhos Negros. Tá linda aqui, né? Porém tem uma boa parte dela toda seca. E não é por falta de água, porque aqui choveu. Eu cheguei de viagem e foi feita uma faxina no piso, onde esse vaso fica. Acredito eu que ia puxar o vaso para o lado e com isso alguns caules arrebentaram. E aí sim, essa parte toda secou. Então se você tiver uma planta dessa em um vaso, apoiada numa cerca, cuidado na hora de movimentar esse vaso para não acontecer isso que aconteceu com essa minha Thumberja. Sendo uma planta muito rústica, eu acredito que a parte que ficou vai rebrotar e logo ela vai encher de novo. Vou retirar essas folhas todinhas que estão secas. Já aconteceu alguma coisa parecida aí com você? Deixe seu comentário, vou adorar saber.